Bom, olha, já lavei o cabelo, vou escovar o cabelo agora, são 5h24 e eu tenho que estar pronta, 7h para sair daqui, aí 7h. Eu tô achando que eu já entrei na menopausa, tá? Eu tenho uma leve impressão, porque eu tô sentindo um calor absurdo hoje, então eu não aguentei e liguei o ar-condicionado, então eu tô aqui no meu quarto com ar-condicionado, porque agora eu vou dar uma escovada no meu cabelo. Não vou precisar fazer muita coisa, porque eu já fiz um botox, né? Então meu cabelo já tá com um alinhamento legal, mas sabe como é que é, né? Aquela coisa da gente dar só um retoquezinho, então vai ser bem tranquilo, mas mesmo assim, esse secador ligado é complicado. Então eu vou terminar de dar uma arrumadinha no cabelo e depois eu volto pra mostrar como é que tá sendo aqui a preparação. Eu falei sobre a escova botox aqui pra você, mas não disse aonde você consegue ver esse resultado. Dá uma chegadinha lá no meu Instagram, arroba mulher mais de 40 e dá uma conferida lá. Eu fiz um antes e depois, como é que meu cabelo tava, como é que meu cabelo ficou. E hoje eu tô dando uma escovadinha nele, ó, show de bola. Já vou ficar com a escova pronta aqui pra me arrumar. Então deixa eu voltar pra minha escova, tá? Mas antes de voltar a escovar o cabelo, eu lembrei que, se você ainda não estiver no canal mulher mais de 40, se inscreva agora, aproveita enquanto eu vou lá escovar o cabelo. Não deixe de ativar o sininho pra você receber a notificação de que tem vídeo novo no canal. E olha, gosta desse tipo de vídeo? Então dá um like aí, dá um curtir pra ajudar na divulgação do canal. Agora vamos lá escovar o cabelo? Tchau, vou lá. Muito bem, cabelinho escovado. Agora é hora da make. Olha bem esta cara. E olha, quando eu estalar os dedos, você vai ver a transformação, hein? Um, dois, três e... Já. Prontinho. Ó, a make tá já no esquema. Agora chegou a hora de me vestir. Então vamos lá? Vem comigo. Prontinho. Quem tá comigo hoje aqui do lado? Quem é que tá aqui comigo do lado? Hoje é um aniversário. A gente vai... Um adolescente também vai com a gente. Então a gente já tá correndo, porque tá atrasado. A gente já sabe que começou às sete. Hoje é quase oito. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Bom, já cheguei aqui no aniversário e chegou a hora de aproveitar a noite, não é? Então é isso. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Tá legal? Grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.